Eu vou usar o lauril éter acidificado como agente levigante, tá? Porque eu vou levigar e não solubilizar. Porque eu quero reduzir ainda mais o tamanho da minha partícula, certo? Então, eu vou fazer esse movimento bem leve, tá? De forma bem leve. Aqui eu estou triturando e agora eu vou adicionar uma quantidade que é esse para formar uma pastinha. No caso aqui, eu estou adicionando o lauril éter acidificado, tá? Lembrando que por se tratar de cetaconazol, é importante você trabalhar com BHT, EDTA, tá? Agente quelante, o EDTA, BHT, antioxidante, metabisulfito. E aí, você pode adicionar diretamente no cetaconazol. No caso aqui, eu pesei já o cetaconazol e os adjuvantes juntos e agora eu estou levigando, tá?